Olá, muito boa tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal prosseguiram nesta quinta-feira com análise da fixação de penas dos condenados na ação penal 470. Os ministros concluíram a fixação da pena de Ramon Rollerbach. Ele foi condenado a 3 anos e 8 meses de reclusão e 100 dias multa pelo crime de evasão de divisas. Rollerbach já tinha as penas fixadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato e corrupção ativa. Os ministros também fixaram as penas de Cristiano Paz. Ele foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão, por corrupção ativa a 2 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa com relação à Câmara dos Deputados e a 2 anos e 8 meses de reclusão e 180 dias multa referente ao Banco do Brasil e ainda 5 anos e 10 meses de reclusão e 180 dias multa referente aos parlamentares da base aliada. Pelo crime de peculato, a condenação foi de 3 anos de reclusão e 180 dias multa com relação à Câmara dos Deputados e 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão mais 190 dias multa referente ao Banco do Brasil. E pelo crime de lavagem de dinheiro, a pena foi de 5 anos e 10 meses de reclusão mais 166 dias multa. A situação do Cristiano Paz é quase idêntica à do Ramon, com exceção do fato de que ele foi absolvido do crime de evasão de divisas. Os ministros começaram a fixar as penas de Rogério Tolentino. A pena dele por formação de quadrilha é de 2 anos e 6 meses de reclusão e por corrupção ativa de 3 anos de reclusão mais 110 dias multa. Simone Vasconcelos foi condenada a 4 anos e 2 meses de reclusão e 110 dias multa pelo crime de corrupção ativa com relação a parlamentares da base aliada. Pelo crime de formação de quadrilha, a pena foi de 1 ano e 8 meses e foi decretada a prescrição da pena. A falta de outras circunstâncias, eu torno essa pena definitiva, o que leva à prescrição do crime de quadrilha em relação a Simone de Vasconcelos. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira. Os ministros devem fixar as penas de Rogério Tolentino por lavagem de dinheiro e de Simone Vasconcelos por evasão de divisas e lavagem de dinheiro.